Essa boate fica no setor Bueno, tem dois andares e comporta 550 pessoas. A placa indicando a capacidade deve estar sempre exposta. Em dia de show, isso aqui costuma ficar lotado. O público tem disponíveis três saídas de emergência. São portas largas e que abrem empurrando para fora. Há extintores espalhados no recinto e dois ficam nas laterais do palco. Esses são extintores especiais. Tem coisas elétricas, tem fiação, tem parte elétrica, então aqui é melhor ter um tipo de pó presente. A casa já passou pela fiscalização do corpo de bombeiros e está em conformidade com as normas de segurança. Ao todo, 259 estabelecimentos que reúnem grande público foram vistoriados. Filtramos 42 boates que não tinham certificação. E nós já tivemos dessas 42 boates que não estavam regularizadas, 10 que já estão certificadas e mais 32 que estão em processo de certificação. Os donos foram notificados e tem prazo de 30 dias para adaptação. Um dos problemas encontrados é a falta de iluminação de emergência e o revestimento acústico impróprio. Essa espuma tem que ser uma espuma específica, até o material que é utilizado na construção e até mesmo na parte de ornamentação da boate também é específica. Se ela não for feita um material que é resistente ao fogo, ela tem que sofrer um tipo de tratamento para que seja usado. A espuma que revestia as paredes e o teto da boate Kiss, em Santa Maria, foi um dos agravantes do incêndio que matou 242 pessoas. Muitas morreram intoxicadas pela fumaça tóxica. A tragédia completou 10 anos e deixou lições. A fiscalização em Goiás deve se estender a boates das cidades do interior também. Em Goiânia, a operação entra agora numa segunda fase, para encontrar boates clandestinas. Eu não tenho esse tipo de serviço, então eu vou precisar, por exemplo, da polícia militar, da polícia civil, para nos trazer essas informações e a partir daí nós vamos planejar um segundo momento da operação. O principal interessado na segurança desses ambientes deve ser sempre o frequentador, que precisa cobrar o certificado de conformidade e denunciar qualquer irregularidade. Pode ligar no 193, nós já estamos instruídos a determinar que uma equipe nossa aqui venha e veja se é um risco eminente.